Dia dos namorados, dicas especiais aqui na Cell Shop no Paraguai. Todos os departamentos em peças especiais. A gente vai começar mostrando algumas sugestões de bolsas e calçados da linha Versace para você presentear nessa data especial. Olha esse escarpão. E nessa mesma estampa tem diversas bolsas que você pode fazer uma produção especial. Lindo, né? Aí você quer uma coisa mais discreta? Temos também. Olha, esse é preto básico, taco fino e só esse detalhe na ponteira. Lindo, né? E o que você me diz dessa bota cano curto? Olha, o mesmo detalhe da ferragem, taco fino. Esse detalhe que você encontra na bolsa também. Bárbaro, não? E em termos de óculos? Olha essa peça da Gucci. Sabe essas peças grandes que estão voltando? Aliás, tem grande, tem pequeno e tudo. Esse aqui é maravilhoso. Ele tem um detalhe aqui em branco. Olha que efeito bonito. E aí tem essas peças menores também, na linha masculina. Olha só. Eu gosto muito dessa tendência. Olha que opção bonita. Grandes marcas, como eu falei para vocês, você encontra aqui. Uma dessas grandes marcas é a Chiara Ferragani. Olha o luxo dessa mini bag. Olha que peça bonita. E aqui nós temos mais uma opção dela. Essa é um pouco maior, mas olha que acessório sofisticado para você presentear a sua namorada. Maravilhoso, né? Ela não é tão fashion assim? Não gosta de brilho? Não tem problema. Nós temos umas peças da Roberto Cavalli aqui. Olha só essa bolsa, que é básica, até na cor. E aí ela tem a alça longa ou a carteira. Ou você pode fazer a combinação. A linha de bonés. Eu já estou com um aqui que eu peguei há algum tempo. Esses bonés têm uma variedade de cores. Preto, branco, azul, cinza. Uma variedade incrível de bonés. E aí, se o seu namorado for esportivo, você sabe que essas bolsas estão se usando muito no dia a dia. E aí também tem essa linha de mochilas. Olha só. Essa aqui é de couro, mas é um couro super macio. E aí tem as de nylon também. E as peças do Philippe Klein, que estão fazendo muito sucesso. Agora só... Olha que produção bonita essa aqui. Calvin Klein. A camiseta curta e aí com a bolsa. Linda, né? Bom, sabe aqueles coletes que todo homem usa e que dá uma superaquecida e tem uma variedade de cores? Você encontra aqui, olha. Tem vermelho, tem preto, tem azul, tem cinza. E eu quero mostrar também algumas opções em polos da marca que está acontecendo agora, que é a Hydrant. E se o seu namorado é básico, ou o seu marido, né? Porque dia dos namorados também pode ser para as esposas e para os maridos. Aí nós temos a coleção de polos aqui da Hydrant. Tem uma variedade de cores. E você sabe que ele é produzido com o melhor algodão que existe, que é o Pima. E aí tem variedades de cores, modelos diferentes também, que tem um preço também pequenininho. E isso também é importante. Essa seção aqui de perfumes é simplesmente maravilhosa. Todas as grandes marcas você encontra aqui. Mas eu tive que selecionar. Selecionei um que faz tempo que a gente não fala, que é Montclair, que é uma marca internacional das mais badaladas. E aí eles estão com duas opções, no feminino e no masculino. O feminino é um floral que tem pera e jasmim. Aqui está a embalagem. Aqui está uma propaganda. E aqui nós temos um masculino, que é amadeirado com pimenta e limão. O aroma disso aqui é uma coisa maravilhosa. E tem realmente o limão e a pimenta aqui. Você sente essas notas. Bom, mas como eu disse para vocês, perfume é uma coisa muito pessoal. Mas nesse departamento aqui, você vai encontrar alguma coisa para o seu namorado ou para a sua namorada. E este vinho aqui, o San Santani, que vem da região da Itália, especificamente da Puglia. Esse aqui é o Jorbel, que me disse a última vez que é um vinho maravilhoso. Esse aqui, inclusive, está dito aqui que é edição limitada. Dia dos Namorados. Você pode vir aqui e fazer suas escolhas na adega da Cell Shop, que tem uma variedade incrível. Mas esse aqui é uma dica especial do Jorbel, que entende de vinho. E para presentear com eletrônico? Esse é o OPPO Reno 11, o último lançamento da OPPO. Tem garantia de um ano no Brasil. Ele tem a câmera da Sony. Veio nessas duas câmeras. A câmera da Sony garante maior qualidade, nitidez e luz. E ele também vem com infravermelho, que serve para você ligar televisão e aspirador. Olha, preço e qualidade, tem eletrônicos com essa marca. Eu espero que tenha ajudado com todas essas dicas especiais aí. Tem diversos departamentos aqui, todos eles à sua disposição, com produtos de primeira linha e grandes marcas para você presentear sua namorada ou seu namorada nessa data especial com os produtos únicos que você só encontra aqui na Cell Shop no Paraguai.